O Natal está a chegar e a Pomobel já tem disponíveis os cabazes que vão tornar a sua quadra festiva mais alegre e colorida. Para estar mais próximo dos seus clientes e tornar mais fácil a escolha do seu cabaz, a Pomobel disponibiliza no seu portal em www.pomobel.com uma gama de serviços, desde encomendas, pagamentos, sugestões, reclamações e compras online nos nossos supermercados. A Pomobel está agora a um clique de realizar os seus sonhos de Natal. A Pomobel